A CIDADE NO BRASIL Encarar essas coisas na vida real não é como na escola Quando você está a ponto de ser assassinado Ou vendo um amigo morrer bem na sua frente Está certo, Harry Por isso precisamos da sua ajuda Porque se tivermos só uma chance de derrotar Voldemort Todos se inscreveram Precisamos achar o Neville Vamos achar o Neville O Neville disse que estaria na estufa de Herbologia Vamos procurar Oi, posso usar o seu atalho, por favor? Ache o homem de três faces E enfim, ele lhe dirá o que trazer para mim O que isso significa? Você é a guardiã de uma passagem secreta? Uh, eu adoraria ajudar você Mas estou com fome Muita fome Uh, pardonne-me Então você tem uma senha que eu preciso saber para passar? Oh, mas que fome Se vocês pudessem pedir ao Gifford Abbott Aquele retrato na parte de baixo da grande escadaria Para me dar um pouco de comida Eu ajudo vocês Nada demais Somo as costelinhas Um pernil de cordeiro Um pedaço de frango E um bife Ah, e um bolo também Nada demais Ai, que fome Vou ver o que posso fazer Continua assim Ovo de dragão Fui informado que você ajudou um membro da nobre casa da Lufa-Lufa Você merece a sua recompensa, Sr. Potter Ah, ser jovem de novo Tamara Doderidge pediu para você mandar um pouco de comida Aquela garota vai comer até a moldura do retrato dela se continuar assim Mas, tudo bem Diga a ela que vou ver o que posso fazer Obrigado Ovo de dragão Passe, amigo da Lufa-Lufa Tudo bem? Ei Se você quiser Só falar com o professor Podemos ir para a sala dele depois Lá está o Neville Sempre Tudo bem? Você está guardando um atalho? Não vou dizer Não com ele olhando Ah, não Com ele, não Quem? Ele Ali Você não pode vê-lo? Eu não quero olhar para ele nunca mais Incêndio! Rebora É isso aí! Ha! Cubra-o! O que você está fazendo? Tchauzinho Tchauzinho O que você está fazendo? Esta é a minha parede, sabia? Ha ha! Isso! Isso! Isso é ridículo! Pedi uma sala com vista E me deram Isso aqui! Obrigado Obrigado Ele é um deles Eu tenho certeza Passe Rápido A senha é Orelhas Ardentes Oi Neville Bela planta Eu não sei o que deu errado Misturei estrume de dragão Com um pouco de fertilizante Agora esse visgo do diabo Não para de crescer A professora Sprout Vai surtar Vamos te ajudar a resolver Ah Obrigado Harry Eu tentei usar o fetiche incêndio Mas sozinho Eu não consigo lançar rápido o suficiente Vejamos o que nós quatro Podemos fazer Incêndio! Quer ajuda? Que divertido Não parem Ainda temos metade dela pela frente Estamos quase passando pela porta Continue Nós conseguimos Tem mais um pouco lá dentro Não conseguimos Vamos Legal Estamos quase lá Obrigado Harry Eu pensei que você estava perdido Está tudo bem Neville A Hermione te contou Que eu achei um lugar para a AD praticar Contou? Onde fica? Fica lá no sétimo andar É a sala precisa É só me seguir Fica no sétimo andar Qual é o sentido? Sigam-me Vamos Harry É aqui Onde? Tem que precisar mesmo Pense no quanto precisamos de uma sala para praticar Nós precisamos mostrar para aquela Ambridge Preciso mostrar às pessoas como lutar contra o voo de morte Viu? Eu falei para vocês É brilhante Hogwarts quer ajudar a nossa reação Agora só precisamos encontrar os outros e contar onde fica a sala Daí podemos começar a praticar Coloquei a lista de membros da AD no quadro de avisos Vamos ver quem ainda não encontramos Podemos encontrar todos no mapa do Maroto Procure por alguém da AD e já podemos começar Eu tentei aprender Protego Mas não consigo acertar o feitiço Você pode nos ensinar? É claro que eu vou, Neville Hermione, você está com um livro de feitiços? É um pouco complicado Vou ver se o livro dá alguma dica Certo, você precisa apontar a sua varinha e movê-la assim Protego Tudo bem, Neville Eu vou te mostrar como é Faça como eu Protego Legal Eu não esqueço mais Faça de novo, Harry Super fácil Brilhante Muito bem, Neville Nunca pensei que conseguiria Vamos olhar a lista da AD e decidir quem vamos procurar Senhor Wesley, você esteve na sala comunal recentemente? A sua irmã China parece muito preocupada com alguma coisa É claro! Chegou um monte de coisas novas em nossa sala secreta, Harry Harry? Me? Você sabe a senha de Percival Pratt? Ele é a sua mania de charadas. Acho que não sei. Tente perguntar ao professor Basil Fronsac. Reparo! O que é que você não sabe a senha? Sinto muito. Não dá pra saber. Professor Fronsac poderá responder. Ah, parem de rimar, vocês duas! Tudo bem? 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 Já falei com ele. Ele disse que vai arrumar um pouco de comida. Oh, você salvou a minha vida. Agora você pode usar a passagem. A senha é costelinha com molho. É mesmo, é. Você não gosta de segredos? Eu tenho muita coisa para te mostrar, Harry. Quem me amaldiçoou com você? Todas essas descobertas fazem o meu braço doer. Vamos lá. Já finns um pouco mais. Se de ainda não é a morneza. Vamos lá. Não vai simpá-la. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.